Eu sou a Silvana Frois, com uma palavra do céu pra você, com Jesus sempre. Sejam bem-vindos ao canal. O plano perfeito, a maior prova de amor de todos os tempos, foi o plano da salvação. Quando Adão tomou o fruto mordido por Eva e também o comeu, ele assinou a sua sentença de morte. A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram, e infelizmente a morte veio como consequência do pecado. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim, Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Deus faria alguma coisa. Ele estava disposto a salvar o homem, nem que para isso ele próprio tivesse que nascer, viver e morrer como homem, para que pudesse resgatar a todos nós. E assim Deus fez. Levou adiante o plano da salvação. Deus estabeleceu um plano para nos salvar da morte eterna. Plano onde Jesus daria a vida em lugar do pecador. Em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, todo o que aceita Jesus como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Deus nos ama com um amor eterno. Tanto amor que se dispôs a dar seu Filho para vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, para resgatar a humanidade perdida. Jesus levou no seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, porque estando morto para o pecado, nós pudéssemos viver para a justiça. O Filho de Deus carregou sobre ele a nossa culpa. A parte final de Romanos fala sobre a vida eterna, e que ela é dom gratuito de Deus, um presente para cada um de nós. E para receber esse presente, temos que aceitar esse presente, tão maravilhoso que Deus nos dá. Em 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim, Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Além de aceitar esse presente, que é Jesus, temos que exercitar a nossa fé. A salvação não depende de nossas boas obras. Somente precisamos aceitar Jesus, o autor da salvação eterna. O caminho da salvação é fácil de ser achado e compreendido. Jesus é o único que pode salvar sua vida da morte eterna. Deus te proteja, o Espírito Santo te console e Jesus te abençoe.